Olá amigos, eu sou o Elcio Spanier de Oliveira, fui empresário dos Trapalhões durante suas existências e fiquei muito feliz em saber que a cidade de Sete Lagoas, do nosso querido Zacarias, está homenageando a nossa Virgínia de Mauro, que é a Lully do Beto Carreiro, conterrânea também do nosso Zacarias, da cidade de Sete Lagoas. Então, meus parabéns ao município por essa honraria à Virgínia e queria dar um abraço a todos e parabenizar. Queria lembrar também que eu soube que amanhã, às 19 horas ou 20, se não me engano, ela vai fazer uma live pelo YouTube, no canal do cantor Marcos César. Com essa live, o interesse, o intuito dessa live é ajudar o pessoal do circo de Belo Horizonte, em função da pandemia e a situação que nossos irmãos circenses estão passando no Brasil todo. Então, amigos de Minas, nossos mineiros queridos, que sempre nos apoiaram, os Trapalhões, enfim, todas as campanhas são muito solidárias, por favor, vamos lembrar dos nossos irmãos do circo que estão realmente precisando. Um abraço a todos, felicidades e saúde. E aí E aí E aí Obrigado.